Oi, gente! Tô começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um arrume-se comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Se não for inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho de notificação e deixe também o like. Gente, eu vou sair agora à noite, tá? Eu já deixei algumas coisas aqui separadas ao meu estojo de maquiagem. Comprei uns negócios que eu quero até mostrar pra vocês. Eu comprei esses cílios aqui, que é o meu preferido, tá? Eu sempre tô utilizando ele, eu gosto muito. Ele é bem bonito, olha. Ele é bem cheio, sabe? Aí, gente, minha cola havia vencido, era uma cola preta, eu amava aquela cola. Só que eu não achei, então eu peguei essa daqui, ó, que é transparente, gente. Essa cola é transparente. Comprei esses dois aqui, porém eu vou ver se eu tenho uns outros cílios aqui em casa desse modelinho, né? Pra ver se eu vou colocar ou não. Vou iniciar aqui já o vídeo, gente, passando esse hidratante aqui, é como uma água termal isso daqui no rosto, ó. Passar, espalhar com as mãos mesmo, porque o meu algodão eu não sei onde tá, então vai com a mão mesmo. Tá vendo? Hidrata bem a pele isso daqui. Eu gosto de passar aqui também, ó, no pescoço. Pronto. Rosto hidratadinho. Aí agora eu venho com isso daqui, ó. Protetor solar, gente. Sempre passo, mesmo que seja bem pouquinho, assim, sabe? Eu sempre passo por causa que ele protege, né? O nome em si já diz o que ele faz, né? A missão dele aqui na nossa pele, né? Vou fazer uma meio que bem simples, né? Não vou fazer muito, muito elaborada, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Bora acompanhar o vídeo. Minha base tá acabando, gente. Logo eu vou ter que comprar. Logo ela vai entrar aí pra listinha dos acabados do mês, né? Por enquanto, não. E é isso, gente. Vou iniciar aqui, passando um pouco de corretivo, ó. O corretivo eu vou aplicar primeiro por causa que eu vou passar uma sombra, né? Então eu vou passar o corretivo pra ele ajudar a fixar bem a sombra, sabe? Bora acompanhar. Tchau, tchau. Gente, terminei de passar o delineador. Eu usei esse daqui, ó. Ele tem a ponta mais grossa, ó. Tá vendo? Então ele é um pouco mais dificultoso, sabe? Eu gosto de delineador com a ponta assim, ó. Extremamente fina. Eu acho mais fácil, sabe? Aí, enquanto seca a parte dos olhos, eu vou aplicar a base aqui no meu rosto. Vou deixar a espondinha aqui. Vou aplicar a base, já que no meu rosto eu tô dando uma molhadinha nela. Porque quando a gente molha um pouquinho a base, ela não... Ela não gruda na esponjinha, entendeu? Ela fica... Ela vai todo pra nossa pele, né? Não pra esponjinha. Aí, é isso. Vou espalhar aqui a base. Meu olho. Vou deixar secar bem esse delineador. Antes de eu aplicar os cílios, né? E o rímel. Agora, eu vou passar um pó aqui na minha bochecha. Um pó de contorno. Que, na verdade, é um pó que eu comprei, né? Pra usar como pó mesmo. Mesmo só que ele... Eu comprei muito escuro, como vocês podem ver, né? Olha como fica na minha pele. Imagina eu passando isso no rosto inteiro. Não daria, né? Então, como eu comprei errado, eu utilizo ele como contorno, né? Porque ele faz bem esse papel. Aí, agora eu vou só passar um... Um corretivo. Vou pegar o espelho aqui. Passar esse corretivo aqui. E... Agora, gente, eu estou na dúvida entre esses três aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é bem sutil, tá vendo? Ele é bem sutilzinho. Esses dois aqui já são maiores, né? Esse aqui é maior do que esse. Tá vendo? Aí, eu vou me decidir aqui qual que eu vou colocar. Essa colinha aqui que eu comprei, gente. O nome da marca dela é Real Love, ó. Real Love. É uma embalagem dourada, tá vendo? E a cola é branca. Transparente, né? Ó, bem fininho o pincel, tá vendo? Esses pincéis aqui são mais práticos pra você conseguir aplicar a cola. Eles são bem melhores. Pessoal, eu decidi que eu vou colocar esse aqui, ó. Que ele é... Ele é menorzinho, sabe? Vou colocar ele. Estou com ele aqui, ó. Nas minhas mãos. Vou aplicar a cola nele e já vou colocar. Coloquei os cílios, gente. Olha como que ficou. Tá vendo? Ele parecia ser menor, né? Realmente, de fato, ele era menor do que estava aqui. Só que esses daqui, eles são bem maiores, né? Então, tipo, é legal pra você usar pra sair à noite, pra ir numa festa, tal, né? Eu, no caso, vou sair agora à noite. Mas eu queria algo um pouco mais clássico, né? Vamos lá. Agora, gente, eu vou precisar passar nos meus cílios isso daqui, ó. Rímel. Por quê? Pra ele ficar acentuado junto a esse que eu acabei de colocar, né? Vou passar aqui. E é bem sutilmente, só um pouquinho, entendeu? Só pra ele se igualar com o outro. Bem pouquinho mesmo, gente. Agora, se você tiver passado uma maquiagem com sombra num tom claro, aí você vai precisar passar um pouco mais disso daqui. Porque a sombra cai, né? Nos pelinhos, no nosso cílio. Então, é isso. Vou passar aqui embaixo. que dá toda a diferença. Faz toda a diferença passar aqui embaixo. E aí Terminei a maquiagem, gente. Olha como ficou. Tá vendo? Eu vou passar batom só na hora de eu sair. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.